Chegamos aqui na entrada da Cachoeira de Deus e o caminho é bem tranquilo até o momento, reto, parece que é 50 metros só de trilha, vou mostrar aqui. Aqui também parece que está um pouquinho mais cheio, então provavelmente a gente só vai vir, tirar umas fotos e ir embora, só mesmo para conhecer. Essa aqui é a Cachoeira de Deus. A Cachoeira de Deus. Chegamos no Poço das Esmeraldas. Essa aqui é a Cachoeira das Três Bacias. Aí essa aqui só tem essa escadinha e as Três Bacias já estão ali. Então é bem tranquilo. Só que estava bem mais cheia do que a outra. Então já estamos partindo. Essa aqui tem vários pocinhos, ela tem aqui, tem para cá, para cá. Só que como é muito fácil vir para cá e ela fica bem na beira da estrada, aí fica bem cheia. Então a gente nem vai parar nessa. O nome dessa é essa aqui, Três Cachoeiras. Então a gente foi na Três Cachoeiras, Cachoeira de Deus e Três Bacias. Chegamos aqui no Museu Finlandês, pode ser chamado também de Museu Everhilden, ou acho que é Hilden mesmo. Ele fica bem pertinho do centro, dá para vir andando de boa, mas eu vi ponto de ônibus aqui na frente também. Então acredito que também dei para vir de ônibus. E aqui conta um pouquinho da história de Penedo, como que surgiu o Penedo, quem que descobriu o Penedo, como que foi. E vou mostrar um pouquinho para vocês do acervo que tem aqui. Muito interessante, são várias coisas que contam a história da cidade e espero que vocês gostem. E aí no museu todo tem esses quadros que vão contando um pouquinho da história, né? Então aqui está falando que sauna é a palavra finlandesa mais conhecida em todo o mundo e que não tem tradução. Sauna significa sauna. E a primeira sauna do Brasil foi construída aqui em Penedo e infelizmente essa construção foi demolida. E aqui diz que só existe um tipo de sauna que não é seca nem ao vapor. né? Fala que o que a gente chama de sauna a vapor, na verdade não é uma sauna. A sauna é uma pequena casa de madeira ou de alvanaria com paredes internas revestidas de madeira. E no canto da sauna existe um forno, né? Então a parte superior é cheia de pedras, a inferior do forno recebe lenha que quando queimada aquece as pedras. Então quando a sauna está aquecida as pessoas jogam água nas pedras com uma caneta de madeira. E o contato com essas pedras vaporiza a água que aquece a sauna. E a temperatura ideal é 80 graus. Aqui, ó, são essas duas antigas aí da Finlândia. Bússola da Segunda Guerra Mundial. Quem já foi pra Finlândia? Me conta o que vocês acharam. E eu tava olhando a história ali na frente que Penedo foi criado por um cara que ele era finlandês, né? E ele queria viver naturebão, né? Plantando e comendo os alimentos que ele plantava. E lá na Finlândia isso não era possível por conta do rigoroso inverno. Então ele achou esse lugar aqui no Brasil, achou perfeito e resolveu vir pra cá, né? E conseguir esse estilo de vida natural que ele queria. Então achei muito interessante. Acabou que, né, Penedo se tornou a única colônia finlandesa que existe. Hoje em dia ainda existem alguns finlandeses aqui. Mas pelo que eu li, a maioria deles não fala nenhuma palavra em finlandês. Porque, né, já vieram de várias gerações casados com brasileiras, com filhos brasileiros, enfim. E aí isso foi se perder no decorrer do caminho. Mas tem pessoas que ainda são descendentes de finlandês. E também fala que muitos finlandeses acabaram saindo de Penedo pra se tornar médicos, advogados em outras cidades. E que muitos deles retornam pra se aposentar, né? Quando se aposentam, retornam pra cá. Aqui já vem a parte das bijuterias. Tem pulseiras, bróx, colar. E olha que legal, tá escrito aqui que essa empresa foi fundada por mulheres que desejavam erguer uma estátua em homenagem às mulheres. Então elas começaram a fazer joias pra juntar o dinheiro pra estátua. E aí, com o início da Segunda Guerra, resolveram usar o dinheiro arrecadado pra ajudar as vítimas. E até hoje, a empresa pertence a uma associação de mulheres e destinam parte dos lucros pra projetos sociais e culturais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou voltar lá pra pousada pra finalizar a sexta-feira. E amanhã é o nosso último dia. Só vai ter cafezinho da manhã e partir o Rio de volta, tá? Espero que vocês tenham curtido acompanhar essa viagem comigo. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto